Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, Vakana Kabazava, da província de Guma, foi selecionada para correr nos 500 metros femininos nas Olimpíadas de Paris. No dia 4, a Federação Japonesa de Atletismo anunciou os quatro atletas adicionais selecionados para as Olimpíadas de Paris, e Vakana Kabazava, de 25 anos, foi selecionado. Kabazava é o primeiro representante olímpico. Esta é a oitava pessoa da província de Guma a representar as Olimpíadas de Paris, e a terceira no atletismo, depois de Ryuji Miura na corrida com obstáculos masculina de 3 mil metros e da Ikea Najita no revezamento de 400 metros Kabazava é de Maebashi, e atua em corridas de média e longa distância desde o ensino médio, e conquistou títulos consecutivos no B1500M no National Athletic Meet para meninos e meninas no ensino médio. Legenda Adriana Zanotto